E aí galera beza como é o canal até esse novo vídeo rapaziada Vídeo galera eu vou falar por você rapaziada como que faz rapaziada Uma decoração de baú que nunca fiz me sim rapaziada Mas antes rapaziada deixa o like e se é o canal ative o sinal de canções rapaziada E não esquece de me seguir no estrago é um tiktok que tá ali que eu deixo um vídeo com metro fixado Cês rapaziada é bom E galera aqui sabe galera essa decoração de baú galera é muito top galera Ó aqui tem aqui galera usar sapão galera ó é muito top galera E aqui tem os baú galera é muito top galera é bom E aqui galera que tem as margaridas galera no vaso de flor galera é muito top galera É bom ganhar mesmo vez apesar de laço de quartos 1,2,3,4 E agora galera a gente vai pegar o vaso de flor Uma vez vai colocar aqui galera 1,2,3 Agora a gente vai pegar a margarida Uma vez a gente vai colocar aqui, depois aqui, depois aqui E agora a gente vai pegar o baú Essa decoração de baú galera é muito top galera E agora é muito top galera Eu vou colocar a cara e fecha Depois aqui fecha E depois aqui fecha E olha você top galera essa decoração de baú galera É muito top galera Então galera Se você gostou do vídeo Deixa o like Se é o canal Ative o sininho As notificações Não esquece de me seguir No Instagram E no TikTok Que tal Aqui desse vídeo Não comecei o fixado Tchau tchau Quero desabéns Só para vocês Tchau tchau